Meio atacante entra no radar do Goiás para a Série B, no vídeo de hoje quero falar sobre o Lucas Crispim que está dando sopa no mercado da bola, os números dele também no futebol tailandês, um jogador já com experiência quais são as suas características de jogo, será que pode funcionar com esse elenco do Márcio Zanardi e também as necessidades para a sequência do Campeonato Brasileiro além disso uma atualização em relação ao atacante Sorriso, que teve também o seu nome especulado conversei com o empresário do jogador, ele me respondeu em que pé está essa história até quando vai o contrato também do Sorriso e essa possibilidade de um ponta direita chegar no Goiás só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o recadinho também da atitude multimarcas com o Brunão, da atitude o gordinho mais gentil do Brasil parece mais um leitão, não pô, é o gordinho da atitude, é mesmo, será que ele vai vencer? claro que vai, como você sabe? Ele já está vencendo a gravidade aham, quem agente o guardiu mais gentil do Brasil virou super-herói em caos com entregas a partir de 1900 reais aonde, 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 na atitude multimarcas para você adquirir o seu veículo novo nesse ano de 2024 e ainda ganhar uma camisa do Goiás é na atitude multimarcas, só você falar que veio aqui pelo canal e fechar negócio seja compra ou até mesmo venda do seu veículo oferecendo consignação na atitude multimarcas com os melhores veículos seminovos de Goiânia e aparece, está localizada na Avenida Rio Verde todas as informações da atitude multimarcas logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o meio atacante Lucas Crispim aquele mesmo 29 anos de idade jogador que já tem aí passagens pelo Santos onde é revelado Vasco da Gama, Atlético Goianiense na temporada de 2016 foi discreto naquele ano na Série B Ituano, Santos, São Bento, Guarani e três temporadas no Fortaleza nesta última edição acabou defendendo o Burirão Aitej lá da Tailândia com 12 partidas, dois gols marcados e duas assistências segundo informações da página Mochê Goiás do Talvani, um abraço para ele um cara muito gente boa, tranquilo também ele apurou essa notícia em relação ao Lucas Crispim garantiu que é mais um jogador que está sendo monitorado pela diretoria do Goiás pelo que eu apurei também não há nenhum tipo de proposta oficial mas sim um interesse natural também já que o Goiás vai sim procurar está procurando jogadores nesta função de um meio atacante um meio ofensivo que o Lucas Crispim pode fazer além disso ele também atua na meia esquerda acharia uma contratação excelente para o Goiás em uma realidade de segunda divisão e o melhor de tudo isso o contrato dele se encerra agora no dia 30 de junho de 2024 está ficando livre no mercado pode ser que renove lá no futebol tailandês os caras chegando com caminhão de dinheiro mas o mais provável nesse momento é sim de um retorno do Lucas Crispim aqui no futebol brasileiro já que ele tem sim um cartaz muito grande por aqui vou deixar para vocês um mapa de movimentação segundo o Sofra Escorto Lucas Crispim nesta última disputa do campeonato tailandês lá pelo Buriram pode observar um mapa bem preenchido naquela meia central eu gosto do Lucas Crispim não chega a ser assim aquele camisa 10 de tirar o fôlego aquele cara muito diferenciado eu nunca enxerguei nunca vi o Lucas Crispim como um craque mas é um jogador que tem sim uma regularidade pelo menos nas temporadas que fez pelo Fortaleza tanto de atuações quanto também de números de jogos por cada ano 36 em 2023 45 e 47 respectivamente nas temporadas anteriores o melhor ano dele no Fortaleza foi em 2021 com 5 gols e 11 assistências bate bem na bola consegue ter uma boa movimentação principalmente para buscar aquela saída de jogo mais qualificada algo que está faltando muito nesse time do Goiás hoje é um Goiás que quando tem a bola do meio para frente falta muita criatividade se o Rafael Gava ou até mesmo o Juninho que tem essa característica de drible não estiverem um dia inspirados o Lucas Crispim não é um driblador mas ele consegue cadenciar o jogo muito mais do que os meias que hoje contam com o Goiás no Goiás ou até mesmo do que o Thiago Galeardo os dois que jogavam juntos inclusive lá no Fortaleza o Galeardo ou como um segundo atacante ou propriamente centroavante e o Lucas Crispim logo atrás então um jogador que também tem essa amizade forte com o Thiago Galeardo pode fazer essa função de um 10 de um meia esquerda também bate escanteios faltas enfim tem essa característica de um meia armadura a última atuação dele foi no dia 26 de maio então ele já tem um mês quase que não entra em campo mas vinha sendo sim titular lá no Burirão Night junto com o Guilherme Bissoles dois que foram campeões do campeonato local além disso em termos de série B o Lucas Crispim também já fez boas atuações ele que surgiu ali no Vasco com muita expectativa perdão no Santos com muita expectativa acabou sendo emprestado para o Vasco também mas tinha um determinado momento onde ele roda ali pelo Atlético pelo Ituano pelo São Bento que parecia que não ia virar muita coisa sabe ia ser aquele jogador mediano e não foi isso que aconteceu 2019 ele já faz uma temporada ali no finalzinho boa pelo Guarani e 2020 foi muito bem lá em Campinas 43 jogos 4 gols e 5 assistências com a camisa do Guarani isso acabou chamando a atenção do Fortaleza que apostou estava na série B o Fortaleza naquele ano precisando de um camisa 10 para a série A o Lucas Crispim chegou e acabou correspondendo pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse jogador na série B ele jogou em 2014 pelo Vasco 2016 aqui em Goiânia pelo Atlético 2018 19 e 20 no interior de São Paulo no Ituano também ele teve uma rápida passagem em 2017 mas apenas no campeonato paulista gosto do Lucas Crispim é um jogador caro não deve receber menos do que 250 mil reais mensais está lá no futebol tailandês mas para o Goiás voltando aqui para o Brasil enfim acho que não seria um absurdo o Goiás abrir um pouco mais a mão a tentar contratar o jogador nesta faixa salarial de 150 até mesmo uns 200 mil reais para resolver é um jogador que resolva na minha sincera opinião acho que o Lucas Crispim seria sim esse jogador pode deixar a sua aqui embaixo também nos comentários seguindo aqui no nosso vídeo eu quero falar também sobre o atacante Sorriso jogador que já teve boas temporadas no Juventude no Red Bull Bragantino e que está no futebol português vestindo a camisa do Famalicão foram 15 jogos um gol marcado e duas assistências segundo informações do Periquete Brisado o jogador recebeu proposta para defender o Goiás iniciando estas negociações por parte da diretoria Albi Verde nos últimos dias a informação do Periquete Brisado não está errada tá o Goiás pelo que eu apurei também está se interessado na contratação do jogador o Márcio Zanardi gosta muito do Sorriso esse atleta de velocidade explosão de drible e corpo porém eu conversei com o empresário do atleta não fui eu que procurei o empresário dele e sim ele que me mandou mensagem no Instagram não vou revelar o nome porque eu não perguntei para ele se eu podia revelar o nome aqui mas a informação eu posso passar para vocês pelo que ele me falou o Goiás ainda não procurou nenhum representante nenhum Famalicão muito menos o Red Bull Bragantino para contar com o Sorriso então até o presente momento na tarde desta quarta-feira não houve nenhuma proposta oficial nenhuma consulta oficial por parte da diretoria do Goiás para contar com o Sorriso isso deve acontecer nos próximos dias 23 anos de idade o jogador que pertence ao Red Bull segundo o seu empresário o jogador ele deve continuar pelo menos é isso combinado nesse momento lá no Famalicão segundo informações do site Transfermate o Sorriso ele ainda pertence ao Red Bull Bragantino tem vínculo por lá até dezembro de 2026 e no Famalicão a temporada se encerrando agora ele fica livre porém segundo o seu empresário o contrato lá no Famalicão é maior do que isso ou seja não se encerra agora em junho e o clube português também tem uma opção de compra que pode sim ser exercida ele acabou sendo bem mais reserva do que titular nesta primeira divisão portuguesa inclusive treinado pelo técnico Armando Evangelista em 15 jogos aliás foi reserva nos últimos em 15 jogos ele foi titular em 9 deles jogador que demonstrou boa qualidade tanto naquela série A com o Jair Ventura lá no Juventude em 2021 marcou 4 gols naquele ano quanto no ano passado 9 gols e 2 assistências em 46 jogos pelo Red Bull Bragantino e acabou sendo emprestado agora ao Famalicão gosto muito do Sorriso também seria uma opção de velocidade para o Goiás pode fazer uma função como um ponto direita um ponto esquerda ele que é destro tem 1,75m de altura e já tem digamos uma certa experiência aqui no futebol brasileiro acharia uma contratação assim não é extraordinário não é um jogador do nível por exemplo do Thiago Galeardo mas para uma realidade de série B até mesmo pensando em um empréstimo maior por exemplo acho que o Goiás ele tem que pensar assim também nesta segunda janela do ano de contratar jogadores mais pontuais até mesmo com um contrato até o final do ano que vem obviamente caso o Goiás suba para a Série A do Campeonato Brasileiro na minha opinião também o Sorriso seria um jogador que agregaria em uma realidade de primeira divisão pode deixar a sua opinião segundo o seu empresário não há proposta oficial do Goiás mas as outras informações que obtive também o jogador está no radar o Goiás deve sim apresentar uma proposta nos próximos dias pode deixar o seu pitaco também a respeito desse jogador e que na minha opinião o Goiás precisa sim olhar com carinho as posições se fosse possível mais um lateral esquerdo eu contrataria sendo sincero mais um meio campista nessa função de volante camisa 10 ponta direita e outro atacante se fosse para escolher posições titulares se desse para trazer dois pontas ainda eu faria sim essas contratações já que o Marcio Zanardi não conta com grandes alternativas no banco de reservas mas foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like aqui embaixo se inscrever também em nosso canal ativar as notificações com o fita do nosso canal de cortes logo aqui abaixo na descrição do vídeo e o link da Atitude Multimarcas com o Gordil mais gente boa do Brasil fechando o negócio vindo aqui pelo canal você ganha uma camisa do Goiás entre em contato com a Atitude Multimarcas na Avenida Rio Verde o link no primeiro comentário fixado quem falou com vocês foi o Guilherme nos vemos em uma próxima oportunidade com os caros esmeraldinhos valeu galera tchau